Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Qual será o futuro da humanidade relacionada a essas doenças que vem surgindo? Vidente Rodrigo Tudor em novas previsões revela tudo e um pouco mais. Vou rodar o vídeo pra vocês, depois eu quero muito saber a opinião de vocês nos comentários, que é sempre importante. E roda! Do canal Quebra de Rotina, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Tudor, direto de Belo Horizonte, vidente, clarevidente, sensitivo natural, trazendo esse áudio inédito pra vocês, nessa quarta-feira, dia 1º de dezembro. Pelo amor de Deus, como as pessoas têm inveja umas das outras, né? Eu tentei gravar esse áudio pra vocês cinco vezes. Aconteceu de tudo, tudo que vocês puderem imaginar. E no momento, um barulho horroroso de sirene aqui ao fundo, mas eu vou gravar. Porque não adianta essa corrente de inveja. Sabe por quê? Porque eu não me fiz, guru. Eu fui tomado aos sete anos de idade. Tanto que vocês sabem a minha história. Bom, gente. Primeiro eu convido vocês pra se inscreverem no meu canal. Basta jogar Rodrigo Tudor lá no YouTube com dois R. Se inscrevam lá. Que pra 2022 a gente tá com um projeto excepcional. Que vai ser algo pra trazer prosperidade na vida de vocês. Mas eu preciso que vocês se inscrevam, né? Eu quero até janeiro bater os 200 mil seguidores. E eu sei que devido a minha enorme audiência, as pessoas que passam pelo meu canal têm que se inscrever, gente. Que vocês estão passando, vendo e não estão se inscrevendo. Então, é importantíssimo pra fortalecer as nossas bases espirituais da magia branca, né? Dos mestres ascensos. Que vocês se inscrevam no meu canal. E eu sempre gosto de dizer. Eu deixo para o meu público avaliar as previsões. Horas e horas e horas de previsões gravadas aí. Tá aí pra quem quiser ver, avaliem. E eu convido vocês para, nesse sábado, dia 4 de dezembro, a partir das 19 horas, convite meu, Rodrigo Tudor, estarei dando as previsões de 2022 com total exclusividade ao Carlos do Quebra de Rotina. Antecipando pra vocês, eu tenho 30 páginas de previsões. Eu vou ter que dispor disso. E vou falar muito. Vou deixar em linha aberta, vou falar tudo que eu quero. E lembrando que eu tenho total independência nas minhas previsões. Eu recebi, no decorrer desses últimos dias desses, que lancei no meu canal o teaser das minhas previsões. Já deu 12 mil visualizações até o presente momento. Recebi já todo tipo de ligação. Mas não adianta. As minhas previsões são completamente independentes. Eu tenho quem me segure espiritualmente e fisicamente com grandes amigos que fazem qualquer coisa por mim. Então, cuidado aos que não gostam, que é direito de quem não gosta. Mas interferir nas minhas previsões, principalmente políticas, se é que eu vou falar, vocês não têm esse direito, não. No nosso centro, todo mundo sabe, a minha equipe, né? Graças a Deus eu tenho uma base muito forte de muitas pessoas da área da justiça, grande número de amigos, muitos policiais, federais, civis. Todos esses passam, já passaram por mim e fazem parte do centro espírita. Então, cuidado. A independência das minhas previsões, eu faço qualquer coisa por isso. Se é que vocês me entendem. Ok, gente? Então, para quem gosta do Rodrigo Tudor, no sábado, estarei aqui. Bom, gente, muita gente aterrorizado por essa mídia que só prega mentiras, né? Aterrorizado com as questões da pandemia, já se apressando, falando que eu errei sobre o final da pandemia. Pelo amor de Deus, calma. E vou deixar uma previsão exclusiva. Quem for copiar, copie direitinho. Então, o que eu estou afirmando hoje, quarta-feira, dia 1º? Que essa nova variante existe sim. Eu já sabia disso. Tanto que eu falei para vocês manterem o uso de máscaras e principalmente se vacinarem. Essa nova variante, ela está chegando com força e quem é negacionista, e quem não vacinou. Então, é muito importante a vacinação, né? Só a vacina vai barrar essa nova variante. Aí me perguntam, gente, essa variante vai trazer destruição? Não. Ela vai destruir só quem não se vacinou. Aí sim vai pegar. Vocês podem ter certeza disso, porque já era esperado. Agora, quem se vacinar, quem fazer o ciclo completo, primeira, segunda, terceira, quarta dose, problema. Tem que tomar todas as doses necessárias. E vou trazer um coringa para vocês. Mas, meu, Rodrigo Tudor, o Carlos antecipou mais cedo ontem, mas da minha boca é a primeira vez que eu falo. A vacina Pfizer, ela tem total efetividade contra, total efetividade contra essa nova cepa. A Pfizer vai enriquecer mais ainda, né? Mas, total efetividade. Ok? Depois vocês me contam. Eu quis trazer hoje, porque o laboratório Pfizer falou que em 15 dias vai trazer isso para o público. E eu posso dizer para vocês, eu pulei na frente, porque a evidência veio tão clara, as minhas divindades vieram tão claramente falando. A Pfizer segura essa nova variante. Anotem. E cada vez que vocês lembrarem desse acerto, se inscrevam no meu canal, que vai ter muita gente lembrando de mim. No sábado eu trago mais detalhes, mas eu peço ao Carlos urgência ao post deste vídeo, porque a Pfizer a qualquer momento deve divulgar lá. e podem ficar tranquilos, né? A vacina que menos presta, não vou falar o nome, que eu não estou aqui para depreciar a vacina, mas vocês sabem qual é. Foi a que eu falei lá atrás que iria falhar. Obviamente, ela falhou mesmo, porque ela produz muito pouco anticorpos. E as melhores, a gente sabe quais são. Né? Tirem as conclusões de vocês e anotem, que eu vou repetir. A vacina Pfizer, o grupo Pfizer, segura essa nova cepa. Eu tomei a Pfizer por uma eventualidade, tomaria a AstraZeneca com total tranquilidade, que é fabulosa também. Mas está me vindo muito a Pfizer na cabeça. A Pfizer é a Pfizer. Não é isso, gente? Então, eu trouxe esse acalento para vocês. Então, é vacinar, manter o álcool em gel, a máscara, que a gente domina esse vírus. Não adianta. Mutações sempre vão aparecer. Né? O presidente Bolsonaro falou com um apoiador, recentemente, aí numa live dele, que trouxe polêmica, que ele falou que a gente vai ter que conviver com o vírus. É isso mesmo. Eu nunca disse o contrário. Eu sempre disse que o vírus estaria aí. Mas, essa cepa não vai vir matando. Ela vai ser controlada. Ela vai ser controlada. mas só se controla ela com vacina. Acreditem ou não. Eu já estou com o quê? Sete meses de vacinado? Já? Oito, sete. Todos meus amigos, o pessoal do Centro Espírita, quem trabalha para mim, o pessoal da limpeza, todo mundo muito bem, exames de sangue, órgãos, tudo no lugar. Nada é trágico. Eu já tomei duas doses Pfizer. e estamos aí. Sem nenhum problema de saúde, ninguém morreu, ninguém ficou doido. Então, a orientação, que eu já digo há dois anos, quando eu disse no Natal do ano passado, que não tinha nenhuma chance de vacina ou qualquer coisa do gênero, eu falei, gente, 2021 vai ser o ano da vacinação. Lembra? Vocês lembram? naquela live minha com o Papai Noel, eu até peço para o Carlos relembrar aí. Porque olhando para trás, eu falo, meu Deus, que live foi aquela? Que live foi aquela? E essa de sábado promete. E repito, não tentem interferir na independência das minhas previsões, porque eu vou responder à altura. E põe no ar quem estiver querendo interferir. Fica a dica, porque não sou de brincadeira. Ok? Um beijo e até sábado com muito carinho, direto, aqui de Belo Horizonte. Me sigam lá no meu canal, Rodrigo Tudor. Vamos mostrar a força de quem gosta de mim, de quem confia, de quem sabe, quem leva a sério. Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais para o canal continuar crescendo e até a próxima.